Messi não se cala e abre o jogo sobre a seleção brasileira e sobre Neymar. Em uma recente entrevista à emissora argentina TYC Sports, o astro do futebol compartilhou sua visão sobre a ausência de Neymar e o impacto disso na equipe brasileira. Apertem os cintos, porque vamos mergulhar fundo nessa análise. Antes peço que deixem o like e inscreva-se no canal. Lionel Messi, conhecido mundialmente por sua genialidade em campo, expressou seu lamento pela ausência de Neymar na Copa América. Segundo ele, é realmente uma pena que o atacante do Aulau não possa participar, especialmente após um ano tão difícil. Neymar, com sua habilidade e carisma, sempre foi uma peça crucial para a seleção brasileira. Mas, Messi rapidamente destacou que o Brasil nunca depende de um único jogador. Ele elogiou a capacidade do país em produzir talentos em massa, ressaltando que sempre há um milhão de jogadores prontos para entrar em cena. Mesmo sem Neymar, Messi acredita firmemente que a seleção brasileira mantém sua força e competitividade. Ele comparou o Brasil à Argentina, mencionando que ambas as seleções possuem uma profundidade de elenco impressionante, sempre prontas para lançar novos talentos que podem fazer a diferença em qualquer torneio. Dorival Júnior, o atual técnico do Brasil, tem uma gama vasta de jogadores talentosos à sua disposição, capazes de manter o alto nível de desempenho da equipe. Messi finalizou sua análise reafirmando a força e a competitividade da seleção brasileira. Para ele, o Brasil continua sendo um dos favoritos para vencer a Copa América, mesmo sem a presença de Neymar. Essa confiança não é infundada. Ao longo dos anos, a seleção brasileira demonstrou repetidamente sua capacidade de superar desafios e emergir vitoriosa. A paixão e a garra dos jogadores, combinadas com uma estratégia bem executada, garantem que o Brasil sempre esteja na disputa pelo título. E aí, torcedor, o que você acha dessa análise de Messi? Concorda que o Brasil continua forte mesmo sem Neymar? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Curta, compartilhe e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!